Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E mandropa, essa aqui é a nossa base já, né galera? Olha só, base parede dupla, né Ben? Falta a parte de fora dela ainda, tá galera? A parte de dentro dela já tá tudo parado, já tá até pra titânio também. E falta fazer um muro aqui também, né galera? Vou mostrar pra você também o carro, né galera, que eu montei aqui. Coloquei aqueles... tirei os espinhos, galera, e comprei aqueles espetos, né? Esses espetos aqui... ah, não tá aqui. Tá na mochila ainda, meu Deus, só tinha até esquecido, olha isso, ó. Aqui! Final de semana chegando, né, parte 9. Bom, na verdade, final de semana já começou, né galera? E eu já quero começar esse vídeo de tropa desejando um ótimo final de semana pra você e pra toda a sua família, pros seus amigos, bem, pra todo mundo, pra tino, óbvio. E lembrando, hein, se for tomar água amarela, cuidado pra tino, beba com moderação, mas se for beber, chame eu, bem. Eu bebo quase tudo que tem álcool pra tino, quase tudo. Bom, mas enfim, galera, agora a gente tá saindo aqui, tropa. Acho que foi só nós dois mesmo, o outro ali, acho que tá... ah, o outro tá off. Beleza, vamos lá na bomba e chuta, galera. Eu já tinha deixado minha outra conta, tropa, ali na bomba e chuta, na sala roxa, né, pra fazer. Só que aqui tá cheio de hack, né, galera? Ó, galera, a estratégia que nós usamos aqui, ó. Antes de chegar na bomba e chuta, o que a gente faz? A gente deixa o carro lá atrás, ó. Ó a distância que eu deixei o carro, galera. A distância é onde tá o carro, aonde tá a bomba e chuta, ó. Tá lá atrásão, galera. Por quê? Porque tem uma base gigantesca aqui em frente, ó. É, a bomba e chuta aqui, ó. E o carro tá lá. Olha lá, olha a distância do carro, galera. Então, galera, tem uma base gigantesca lá, olha lá, ó. Base muito grande, galera. Aqui em frente a bomba e chuta, né. Então a gente tem que deixar o carro lá atrás, galera. Porque se você chegar aqui de carro, os caras já vão correndo aqui pra dar contra a high, tropa. E os caras esperam você sair, né, galera. Então, na hora que você estiver saindo ali, ó, é uma subida. Então você vai estar em muitas desvantagens. Sem falar que é um clã grande que tem ali, né, galera. E é clã de boot ainda por cima, né. Que é aqueles que jogam com hack. Chama hack pra jogar porque não aguenta PVP, né, tropa. Então os caras são realmente uns boot mesmo. Falando em hacking, galera. Hoje eu fui tentar iniciar um servidor gringo, galera. Pra ver como é que tava, né, tropa. Eu tava contando dano, esse tipo de coisa. Galera, eu farmei 5 horas seguidas, galera. Upei minha base, raidei um monte de gringo. E do nada, um cara entrou debaixo da fundação da minha base. E, galera, só que o cara agora... Os hack de... Esses que entram dentro da base, agora, galera. Não é mais aqueles um que entra dentro da base. Você vê o personagem. Agora ele fica debaixo da fundação. Opa, na quinta. Ih, morreu a botão, tô correndo, coitado. É, o cara fica debaixo da fundação, galera, da sua base. E ele consegue atirar em você por baixo da fundação. Ele não precisa mais sair pra fora. Igual eram os hack de antes, né, que o hack tava debaixo da fundação. Mas só que ele tinha que sair pra fora da fundação. Ele entrar dentro da sua base. Pra poder conseguir te matar ou quebrar um baú, alguma coisa, galera. O cara, você pensa até que o cara tá invisível. Mas não, o cara tá lá dentro da fundação. Por baixo da terra, ele consegue quebrar os baús da sua base. Consegue quebrar o gabinete da sua base. Consegue te matar dentro da base. Se ele tiver pulado de fora da sua base, ele consegue atirar em você dentro da sua própria base, galera. É um trem bem escroto mesmo, ó. Então é isso. Eu fiquei lá farmando 5 horas seguidas, galera. Nessas 5 horas eu raidei bastante, gente. Era um servidor blood, tá? Raidei bastante gringo, galera. Do nada, o Krasnowski escutei um barulhinho de água, né, galera. Que é aquela água do limbo, né, que fica no chão aí, debaixo do chão do leste. E aí, do nada, galera, gabinete quebrado, gente. Já tomei uma dosada na testa também. E você tem uma ideia, galera. Eu morri com a doze que eu... Olha só o bote aqui, ó. Olha, quer ver? Vai pensar que é só uma coxinha. Pastel, alguma coisa assim, ó. Dessa vez, não. Só uma coxinha aqui, ó. Já tem alguma coisa que é? É o bote ali, ó. É a coxinha. Ah, não é uma coxinha. Eu não quero mais viver também. Vai, vai e se explode. Homem, homem. O Gordão aí tá bugado. O Gordão acho que ele não tá com fome, não, galera. Eu acho que ele jantou algum gatinho por aí, viu? Já foi comigo pelo Gordão hoje, pra esse nove esqui. A gente tá ali dando conterção, né, bem? Vai saber. Vai que tem gente ali fora, né, galera? Oi, tá cheio de gente. Não, tem um carinha só. Tem um carinha só no repórter. Se aparecer também, ele vai tomar o famoso, né, bem? Vai nem saber como que morreu. É isso aí, galera. Vamos pegar os carros aqui agora. Vamos embora. Ah, pegar combustível também, né, galera? Nossa, 100 combustível só. O mais que eu coloco, galera, é 100. Outra coisa também, galera. O que eu canso de ver no jogo, galera, no leste. Os caras vão sair de moto, de carro, de alguma condução, né, troca? Eu pego e caio com o planador pra pegar o combustível do cara. Nem cabo no planador, galera. Os caras colocam 700, 500, 400, às vezes 900 combustível, galera, dentro de um carro. Pra ir fazer sala. Aí eu caio com o planador em cima do carro, tiro o combustível do carro, coloco no meu planador e acabou. Aí o cara me mata, o combustível tá lá no meu planador. O cara não pega de volta. Galera, você vai sair, Pratinovski, coloca no máximo. O máximo de combustível que você coloca é 150. É o máximo do máximo do máximo. O resto do combustível fica com quem tem planador, Pratinovski. Deixa o seu combustível salvo. Ah, eu tô indo fazer sala de cartão ou tá indo pegar um drop. Tá indo pegar o drop, chegou no lugar onde tá o drop. Para um pouquinho, ó, tá um cara ali em cima, galera. Tá aqui? E aí, Pratinovski? Eu tô te vendo aí, seu bosta. Vem cá, vem. Vem aqui, Pratinovski. Pratinovski. Volta aqui, seu bosta. Puxa, liberador, 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 eu vou morrer, eu vou. Vou puxar a SMG, agora você morre, meu bosta, não morreu, eu vou. Ah, você não é esse pra ele, ó. Opa. Aí, ó, Pratinovski, atirando em mim. Fala pra você, galera. A SMG é muito melhor que a uso. Eu tava com roupa de osso. Ó, eu falei, ó, roupa de osso. Eu também tô com roupa de osso, né, tropa, mas... Ele começou atirando em primeiro, igual, né, galera. E duas armas ruins, então quem começar a atirar ganhando sempre ganha. Ele acabou de fazer o meu reviver, né, galera. Bom, mas é melhor do que nascer, tentar ficar tentando nascer aqui perto depois, né. Ó, galera, o cara voltou aqui, ó. Galera, o cara voltou, tropa. Ó, meu Deus, ele tá atirando em G1 de fama. É ele mesmo, ó. Meu Deus, Pratinovski. Você não fez isso, não, Pratina? Não, galera, vamos... Vou chegar o carro mais perto dele aqui. Eu quero descarregar umas três... Três pentes de uso nele, galera. Olha isso, meu Deus, mas que cara boot. Pratina, pelo amor de Deus, nós estamos em dois, Pratina. Dentro do carro, você quer ruxar, Pratina. Opa, é uma moto? Ah, a galera não fez isso, não. O cara pegou a moto da base e veio correndo pra tentar matar nós, tropa. Ah, não, Pratina, agora você vai ser humilhado, sei lá, vai ser besta. Eu ia deixar você vivo, Pratina, mas agora você vai se lascar. Depois que morrer, eu vou continuar atirando ainda. Cadê ele? Tem que ficar aqui, ó. Nem que isso é bosta. Agora você vai ser humilhado, sei lá, vai ser besta. O cara pegou a moto e veio atrás de nós, galera. Ele não tem moto, não prender. Aí, toma, ali. Libera dando, libera dando. Tomou 28. Toma, descarrega, descarrega. Depois que morrer, eu vou continuar atirando. Toma, descarrega, descarrega, descarrega. Cadê a outra uso? Ah, é SMG. Toma. Cadê a outra uso? Achei que eu tinha equipado. É descarregar uns três pentes de uso nesse cara, galera. Pra ele largar de ser besta. O cara sabe que nós está em dois. Já morreu uma vez. E teve a capacidade de ir lá na base, buscar uma arma e vir de moto correndo, galera. Com aquele pensamento de que ia matar nós, meu Deus do céu. Mas não tem lógica. Pratina sempre fazendo platinagem, né, tropa? Sempre. Esse é o famoso mula, galera. Que é aquele mula que eu falo pra vocês, né? Que fica dentro do clã só gastando luxo dos outros, né? Ele vai lá, troca o PVP. Aí o cara mata ele. Ele faz o quê? Volta na base correndo. Nem rila a vida. Nem coloca roupa. Nem nada. Simplesmente pega a arma e sai correndo. Nem a munição ele não lembra de pegar. Ou pega a munição errada. Ele vai lá de novo e morre pro cara de novo. Aí ele volta lá na base de novo. Pega mais uma arma. Ou seja, resumindo, né, galera. Tem três baús de arma. Aí esse cara morre uma vez. Esse é o famoso mula, galera. Que eu falo pra vocês. Ele morre uma vez. Sabe o que ele faz? Ele acaba com os três baús de arma que tem na base, troca. Baú de arma, baú de seringa, tudo. Ele acaba com tudo, galera. Por que que acontece? Como eu falei pra vocês, galera. Ele vai lá e morre. Igual ele morreu pra nós ali, ó. Ele volta na base. Pega três, quatro seringas. Quatro, três, quatro de duas cada uma. Ou seja, ele pega seis, sete seringas, né? Ele vai lá, pega seis, sete seringas. Pega igual o SMG ali que ele pegou. Ele não pegou uma M4 que ele não tinha, galera. Na base. Se ele tivesse, eu tinha pegado. E a gente teria pegado uma M4 logo de começo. Que aí ele perde e morre de novo. Porque é óbvio, né, galera. Porque você já tá esperando que o cara vai voltar. Então você já vai estar no lugar preparado. Vou contar uma história que aconteceu comigo, galera. Uma vez quando eu jogava em clã. Tinha um cara que era desse jeito, ó. É o famoso Mula, né? Aqui em Rafa, galera. Cheguei aqui em Rafa. Agora eu lembrei desse cara. É, aqui em Rafa, galera. Um cara matou ele. E ele tava farmando cartão, galera. E os outros tavam farmando minério, né? E do nada, galera. Esse cara começou. Voltava, dava liberação, né, galera. Morria. Nasci na base. E do nada, você ia correndo pro mesmo lugar. A gente pensava que ele não tava pegando arma, galera. Ele tava empelado, tentando pegar loot, alguma coisa. Galera, quando a gente chegou na base. Cadê o loot, galera? Cadê as armas? Cadê seringa? Opa, tem uma platina aqui, ó. Seringa, bandagem, tudo, galera. O cara acabava com tudo. Se você chegar na base, não tinha mais nada. Se alguém chegasse pra raidar, tava lascado. Você ia defender com soco. Bastão, facão. Que não tinha mais nada na base, galera. Oi, platina. Poxa, ele não conseguiu correr, meu Deus do céu. Eita, nossa. A platina rapaou ele, galera. Ih! Virou só a peneira. O corpo indo pra finalizar, coitado. Então, galera, o que o cara fazia? Ele morreu aqui em harba. Ele voltava na base, correndo. E vinha correndo, galera. Pra pegar, tentar matar o cara. O que que ele falava? Não, o cara tá só um tiro. O cara tá só um tiro. Eu vou voltar lá, eu vou conseguir matar ele. Galera, olha o pensamento do cara. Você viu o tanto que o cara é a mente atrasada, tropa. Você acha que o cara vai ficar ali esperando com a vida? Vamos supor que seja realmente faltando um tiro. Você acha que o cara vai ficar esperando ele voltar com esse... Faltando um tiro de vida? Meu Deus, Platina. Você não pensa, Platina. Você não acha que o cara vai rilar a vida? Você não acha que o cara é inteligente? Não, Platina. Você não acha que o cara tem um cérebro na cabeça igual você tem, Platina? A única diferença é que o cérebro dele, ele usa. E o seu, você não usa, Platina. Consegue entender isso? Então, não adianta você deixar um cara por um tiro no PVP. E você voltar na sua base e ficar mal pra poder tentar matar o cara de volta. Achando que o cara vai estar ali com aquela mesma quantidade de vida faltando um tiro. E espero que você tenha aprendido, Platina. Que bom final de semana, valeu? E...